A cidade de Bacabal viveu momentos de fé e emoção na última sexta-feira, com a realização da Via Sagra na Catedral de Santa Terezinha, seguida pela tradicional procissão do Senhor Morto. O evento, que já é uma tradição na cidade, contou com a participação de centenas de fiéis e emocionou a todos com sua mensagem de devoção e reflexão. O tempo é uma tradição na cidade de Bacabal. A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Teu amor Toda Tua beleza, Senhor Minha vida, ó Deus Minha vida, ó Deus Te convido a caminhar também Tô vivo Tô vivo E eu assim a sua adoração Tô vivo Te convido a caminhar também Te convido a caminhar também Tô vivo Te convido a caminhar também 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 Feche os teus olhos Um momento Quando eu não correspondo ao que ele me pede Feche os nossos pecados Pois mataram sem dizer Uma só malada Se perdoa o Senhor Feche o Senhor O que me pude o Senhor Para salvar Nosso Filho, nosso Deus Amém Maria Nós fizemos e preparamos esse momento com muito carinho Para a nossa população de Bacabal Para que seja um momento de evangelização É um momento de reflexão Para que nós possamos Através da arte, através da música Expressar o tamanho do amor de Deus O tamanho do amor que o Senhor teve por nós E através da paixão e morte de nosso Senhor Nós contamos com cerca de 120 jovens Que nas diversas equipes No elenco, na maquiagem No figurino E esses jovens sempre fazem o melhor trabalho Para que esse momento seja tão especial para cada um de nós É um personagem controverso Mas que a gente tem a necessidade de narrar a história De como ela foi feita Não é fácil porque a gente, mesmo que sendo uma dramatização Acusar Jesus de tantas injustiças, de tantos crimes que não foram cometidos Não é algo muito fácil Então a gente sente um momento A gente se emociona ao mesmo tempo E todos os anos a gente está aqui Dando o nosso melhor São muitos dias de ensaio, de preparação Tem toda uma equipe por trás De infraestrutura De cenário, de ambientação E é uma via sacra Que mesmo nesses moldes Sendo uma via sacra nova Mas já teve outras pessoas que contribuíram A via sacra na paróquia de Santo Teresão Já vem por muitos anos E muitas pessoas já contribuíram Já deram o seu melhor Para que esse espetáculo saia todos os anos E as pessoas possam estar aqui Também participando E vendo o quanto Jesus se doou por cada um de nós É uma apresentação que está neste período da Semana Santa Sexta-feira Santa Em que a nossa juventude demonstra a piedade E o talento com o teatro É a encenação de uma parte Do mistério que centraliza toda a fé cristã Que é o mistério da paixão E morte de Jesus na cruz Um Deus que se entrega por amor E a procissão com a imagem do Senhor morto Em silêncio Que fazemos aqui pelas ruas do centro Da cidade em torno da catedral De Santa Teresinha É um momento esperado Um teatro que foi ganhando forma, vida, cores Talento ao passar dos anos Com o passar dos anos Antes fazíamos pela manhã E hoje se transformou num grande espetáculo Que apresentamos aqui em Bacabal E a turma, a juventude cada vez mais Tem se qualificado e melhorado no figurino No teatro, na encenação E hoje a expectativa é de mostrar Para todos aqueles que acompanham a Via Sacra Aqui da Santa Teresinha Um verdadeiro espetáculo de fé De emoção, de oração Em torno do mistério da nossa fé O deputado estadual Roberto Costa Também esteve presente no evento E ressaltou a importância cultural e religiosa Da Via Sacra para a cidade de Bacabal É uma alegria nossa Viver um grande espetáculo aqui da Via Sacra Que está sendo realizada Produzida E virar a paródia de Santa Teresinha Parabéns aqui os organizadores O Pablo Lauro Os atores Toda a comunidade aqui da Santa Teresinha É um espetáculo que assim Tem deixado, passado muita emoção Passado muita reflexão Onde também a presença do povo aqui Está marcando em todas as cadeiras lotadas A presença realmente da nossa população E a gente fica feliz De ver que Bacabal tem crescido também Nessa questão cultural, na questão religiosa nossa Com esses espetáculos que são fundamentais para a cidade Hoje nós já participamos da Via Sacra Da Belém de São Raimundo Além da região da Via São João Temos ainda hoje também a Via Sacra Da Freixo Orlando também Que é uma outra grande apresentação Que é feita nas ruas da comunidade Também Que já virou também uma tradição E hoje Aqui nesse trabalho Que a Inês da Santa Teresinha tem feito Através de apresentar a Via Sacra Através de um musical Então assim Está sendo uma coisa extremamente diferenciada Então nós ficamos felizes Porque são grandes espetáculos Que tem dado também É uma oportunidade para que a população de Bacabal Possa vir assistir É um momento de lazer Mas acima de tudo É um momento também espiritual De reflexão Nós estamos na Semana Santa Num momento assim muito Digamos assim Delicado Para todos nós Que somos Fazemos parte também Da comunidade católica Mas de todos os cristãos Serve de reflexão Para que a gente possa ter um direcionamento Na nossa vida mais espiritual Mais pensando no próximo Uma vida também De doação Para aqueles irmãos Que precisam Que a gente tem que estar sempre junto a eles Então mas eu fico muito feliz De ver que Esses espetáculos Eles também Grandecem mais na cidade E nós nos tornamos felizes Exatamente por isso Porque nós apoiamos Porque achamos Que isso é importante Para a cidade Para a nossa população Principalmente esse espetáculo Que vem reverenciar A vida do nosso Senhor Jesus Cristo A vida De toda a nossa Como eu disse De toda a nossa orientação Religiosa Que nós temos Então a gente está feliz com isso Pela presença E pela grandeza do espetáculo 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 E por que nós temos Que nós temos Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto